Oh, São Paulo! Vamos lá! Pegando pancada, foi quando Ele me chegou Arrubando a casa Agora eu sei que a minha vida faz sentido Fui encontrado quando estava perdido Eu sei que Deus é o autor da minha história Com alegria o meu coração chora Mudou minha mente E eu tenho vida agora Joga a mãozinha pra cima, São Paulo! Só quem já foi mudado por ele Isso é raiz Foi quando percebi de como eu estava Machucado, ferido e do mundo pegando pancada Foi quando Ele me chegou Arrubando a casa Agora eu sei que a minha vida faz sentido Fui encontrado quando estava perdido Eu sei que Deus é o autor da minha história Com alegria o meu coração chora Agora eu sei que a minha vida faz sentido Fui encontrado quando estava perdido Eu sei que Deus é o autor da minha história Com alegria o meu coração chora Mudou minha mente E eu tenho vida agora Mudou minha mente Eu tenho vida agora Obrigado, São Paulo Isso é raiz Isso é raiz Agora eu sei que a minha vida faz sentido Fui encontrado quando estava perdido Eu sei que Deus é o autor da minha história Com alegria o meu coração chora